Junho é o mês do orgulho LGBTQI e mais, e o Instagram não podia ficar de fora, eles lançaram hashtag, filtro, até a bordinha do seu story fica ali como um arco-íris. Vamos dar uma olhada em tudo o que eles lançaram. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e não se esquece de me seguir no Instagram também, que é arrobajosmin. Como junho é o mês do orgulho LGBT, o Instagram lançou várias coisinhas para deixar o seu perfil colorido aí como o símbolo da luta, que é o arco-íris. Algumas coisas são reaproveitadas no ano passado, mas não importa, tem algumas coisas novas que são bem legais também. Por exemplo, as hashtags que você usar, a hashtag Pride, Virtual Pride, LGBTQ, Equality, Love is Love, ela vai aparecer num arco-íris ali nas suas legendas e comentários, testa aí pra ver. Vamos ver outras coisas legais também. Esses filtros já estão há alguns dias aqui no Instagram, são os Pride Frames, então cada um deles tem o tipo de cor, o formato ali da luta de cada orgulho. Então tem orgulho não binário, orgulho pansexual, orgulho assexual, todos eles estão aqui direto lá no perfil do Instagram também. Uma novidade legal em relação às figurinhas, os stickers que estão nos stories, quando você usar uma dessas figurinhas, algumas delas já existiam também desde então, você vai ficar com a borda do seu story ali num arco-íris, em vez daquele degradê laranja e amarelo do Instagram, ele vai mostrar todas as cores do arco-íris e vai ficar bonitinho, e você vai apoiar uma causa muito legal também. Olha que massa aqui nos stories, vou entrar em figurinhas, e eles colocaram em destaque aqui, três figurinhas do orgulho LGBT aqui do mês de junho. Se você usar uma delas, ele te dá um aviso, com a figurinha orgulho, o aro do story se transforma em um arco-íris. Então a gente vai colocá-la aqui em destaque e postar, e aí você vai ver que o aro do seu story vai se tornar um arco-íris também. Além de apoiar uma causa muito legal, você vai ganhar essa modificação no seu perfil. Então é isso aí, novidades no Instagram ligadas ao mês de junho, ao mês do orgulho LGBT, mas, mais do que fazer essas modificações no seu perfil, também procure ouvir as pessoas que lideram esse movimento pra entender a causa e apoiar esse movimento tão nobre aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela em três, em dois, em um, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri